Olá, sejam todos muito bem-vindos. Signo de Sagitário. Tomara que vocês estejam bem. Eu me chamo Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você uma leitura atemporal, intuitiva, para você que tem só a Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus em Sagitário. Se você estiver lidando com alguém desse signo, fique à vontade para inverter os papéis, pois a leitura pode sim estar espelhada. Também é uma leitura geral e eu peço que você pegue apenas o que ressoar, o que não ressoar liberte para o universo que pode servir para uma outra pessoa. Dê uma olhadinha no seu signos fortes no mapa para ver se alcança a maior ressonância. Para a leitura particular, as informações estarão na descrição desse vídeo. Também te convido a se inscrever nesse canal, peço que você ative o sininho para não perder nenhuma notificação e deixe o seu gostei como forma de gratidão para nos ajudar a crescer. Eu sou muito grata por isso. Vamos lá, Sagitário, vamos iniciar aqui a sua leitura com três energias do Tarot do Oxo. Lembrando que é uma mensagem atemporal, passa a valer a partir do momento que você chegou aqui nesse vídeo. Gratidão, universo. Abre muito bem, dez de copas, a energia da harmonia. Energia da realização plena, do alinhamento com as nossas energias. Que linda essa carta, né? A harmonia. É um dez de copas. Também pode aqui estar falando de plenitude em relação à família, ao ambiente familiar, né? Momento de colheita, onde vocês aqui podem também estar compartilhando essa satisfação, essa alegria na sua vida financeira também com as pessoas do seu ambiente, em sua casa, com as pessoas que você ama. Aqui nós temos a energia de vocês também, da exaustão, né? Vocês se empenharam bastante, né? Ou estão se empenhando, né? Para muitos aqui, o nove de paus, que é a energia da exaustão, fala muito de um momento onde você está ali muito esgotado já de tentar, né? Chega para algumas pessoas, você está próximo do seu limite, ali muitas vezes pensa em desistir. E a espiritualidade vem te falar aqui, Ságio, para você aguentar mais um pouco, né? Porque a sua recompensa pelos seus esforços, por tudo que você se empenha, por tudo que você faz, está bem próximo, né? Está aí na cara do gol esse seu momento de colheita, né? Está chegando. Algumas pessoas do signo de Sagitário, inclusive, já estão experienciando esse momento aqui. Momento de colheita, onde você consegue aqui a sua estabilidade financeira, fundo do deck e a energia da abundância, que é também o rei de ouros. Pode ser que vocês tenham fortes no mapa aí signos de terra, touro, virgem, capricórnio. Ou que vocês estejam lidando com alguém aqui, né? Importante na vida de vocês, que pode aí estar auxiliando vocês de alguma forma. Mas aqui, muito forte, esse momento de abundância na sua vida, tanto na sua área sentimental, emocional, quanto na sua vida financeira, né? Um momento muito bom chegando para você. Algumas pessoas estão aqui se sentindo exaustas mesmo, por causa dessa situação toda. Mas vocês aqui estão muito próximos de alcançar essa realização na sua vida. Vamos ver, então, com o tarô. Ai! Central, rei de ouros. Impressionante, né, Sagitário? Olha isso, no centro da sua leitura, o rei de ouros. Nossa! Oito de espadas. Muita essa energia do... Ó, o avião passando. Dessa exaustão aqui na vida de vocês, né? É... E muito essa questão de você aqui... É... Como eu falei, tá pensando até em desistir, porque o nove de pausa, ele denota uma... Caminhada longa, extrema, cansativa, né? Aqui é realmente uma pessoa que sabe o que quer e que foi atrás dos seus objetivos, corre atrás dos seus objetivos, se empenha, se anula de algumas coisas, abdica de algumas coisas, né? Prazerosas. Então, assim, é... Inclusive, materialmente falando, né? Se abdicar de comprar alguma coisa, deixar de frequentar algum lugar para conseguir chegar, alcançar a uma estabilidade financeira que vai te dar mais conforto, que vai te dar mais oportunidades aqui de você estar se alinhando com essas energias e alcançar, né? Essa questão da harmonia, que é um 10 de copas. O 10 de copas é a realização plena, tanto na sua vida financeira, quanto na sua vida afetiva. As pessoas que você ama é realmente a completude, a felicidade, né? A realização. E esse 8 de espadas aqui pode ser realmente alguma crença limitante, algum pensamento que surge na mente de vocês, né? Mesmo que vocês busquem aqui anular esse pensamento, né? Se desviar aqui desse pensamento. Mas é alguma coisa que acontece com você aí, né? De vez em quando vem esse tipo de pensamento, de crença limitante, de vontade de desistir, né? Aquela sensação de que você não vai alcançar. E isso é causado por causa do cansaço, né? 2 de copas. Vou dispor aqui todas as cartas. Rei de paus. Energia de vocês. Mais uma energia. Gente, 10 de ouros. Só mais uma energia, por favor, universo. 2 de ouros, né? Como síntese é que vocês realmente alcançam esse equilíbrio, né? Porque como eu estava falando, tem pessoas que estão passando por um momento. Eu não falo aqui de grande dificuldade. Mas, para a maioria das pessoas, vai ser um momento onde você sim deixa de fazer algumas coisas. Onde você corta alguns gastos excessivos. Algumas coisas que você sente que são mais superficiais, né? Em prol dessa busca pelo equilíbrio. Para alcançar aí um momento de estabilidade. Onde aqui você pode, né? Com essa energia de sagitário, desfrutar desse momento seu de colheita. Onde você pode aqui estar alcançando metas que você colocou na sua vida. Como viagens, né? Conhecer novas culturas. Eu sinto aqui muita energia de mais pessoas envolvidas, né? Tem 10 na mesa. 10 de copas e 10 de ouros. Então, aqui é vocês conquistando realmente um momento de estabilidade. Aqui tem parcerias na sua leitura, tá? E no fundo do deck, o Papa. Que é uma energia, sagitário. Que vem falar aqui de contratos. De fechamento de contratos, né? Olha, o rei de copas. Que pode ser realmente uma pessoa mais experiente, mais velha. Nove de ouros também está aqui no fundo do deck. Então, assim... E também uma oportunidade de você crescer materialmente. Fazendo alguma coisa que você tem habilidade. Fazendo alguma coisa que você gosta. O dois de ouros, né? Ele fala que por mais que você se sinta aí sobrecarregado. É um esforço que você faz pra alcançar algo especial na sua vida. Que você sabe que vale a pena fazer. E você vai alcançar esse equilíbrio, tá? Tudo isso que você vem fazendo. Abrindo mão de algumas coisas. Isso tudo, né? Passando por momentos onde você precisa abrir mão de algumas coisas. E até mesmo tem pessoas do signo sagitário que estão até... Por consequência, se afastaram de algumas amizades. Até mesmo de família. Mas não se afastar porque são pessoas que te fazem mal. Mas pela demanda que vocês têm na vida mesmo, né? Pela carga de trabalho. Pela carga de obrigações que você colocou aqui. Metas na sua vida. Nós temos um rei de ouros. Que é alguém que pode aqui estar fechando um contrato com você. Te fazendo uma oferta. Se você busca parcerias, acordos, contratos. Tá muito propício. A carta dois de copas, ela caiu aqui como um desafio, né? A sua parte do desafio. Então, talvez, sagitário, você queira aí fazer as coisas sozinho, né? Então, a espiritualidade vem te falar que chega uma parceria. E que essa parceria é para te ajudar. Talvez seja uma pessoa, né? Que esteja aí para sumar. Nós temos duas energias aqui de paus e de ouros, né? Pode ser você e essa pessoa. Também pode ser que você tenha forte no seu mapa aí elementos de terra, né? E vice-versa. Mas são energias aqui que se complementam, né? Porque aqui eu vejo uma energia de... É como se alguém, se você estiver esperando, por exemplo, algum tipo de patrocínio. Algum tipo de verba, recurso, né? Entra uma parceria aí que pode te ajudar. Pode ser vice-versa também, tá? Mas aqui eu acredito muito que é alguém que pode estar te ajudando. Abrindo uma porta para você. Dez de ouros pode ser um contrato. Onde tem aí uma espécie de adiantamento, né? Alguma coisa. Se você estiver esperando alguma verba para colocar alguma... Algum projeto em ação, você precisa dessa parceria. Essa parceria está chegando para a sua vida. Então, Sagitário, se você está resistindo aí a algum tipo de parceria, né? Porque aqui a espiritualidade me fala uma coisa. Tem uma exaustão muito grande. Talvez você esteja buscando trilhar um caminho sozinho, né? Mais independente. Que aqui você vai alcançar esse caminho independente, sim, né? Nós temos aqui um momento de colheita. Mas aqui tem um alinhamento com outra energia. Tem uma parceria. E aqui, eu sinto que Sagitário está um pouco resistente a isso. Nós temos aqui uma boa combinação, né? Porque nós temos uma energia que fala de recurso. E uma energia de ação, de trabalho. Então, é importante que você possa dar uma oportunidade aqui, né? A estar conhecendo essa pessoa. Ou estar entendendo, escutando o que ela tem para te falar, né? O tipo de contrato. Ler muito bem, né? Pode ser que tenha algum tipo de adiantamento. Ou também, né? É algo que vai aqui te trazer bastante retorno, tá? Pode ser uma... Uma... Algo que você precise aí de um patrocínio. De uma verba inicial. Mas que vai te trazer aqui bastante retorno. Tá, Sagitário? Dez de ouros. E isso vai trazer para vocês um equilíbrio. Então, se você tiver um pouco resistente a se alinhar, né? Nós temos aqui também a energia da harmonia. Tá? Duas mensagens. Primeiro, você pode se harmonizar com a energia dessa pessoa, né? Vê que essa carta da harmonia, ela fala até... Parece, né? Quando você visualiza que fala até mesmo de telepatia, né? De uma boa comunicação. E o dois de copas, ele fala disso, né? Que independente de serem energias parecidas ou não, São energias que se complementam, né? E essa oportunidade, essa parceria que está chegando para vocês, Vai trazer aí recursos que vão te trazer um ótimo retorno Para que você possa alcançar esse momento de equilíbrio E um dez de copas na sua vida, Sagitário. Que é a realização plena, pessoal. Onde você aqui também vai estar compartilhando com as pessoas que você ama E conseguindo alcançar alguns projetos. Por que eu falo isso? Essa resistência, ela pode ter a ver com esse oito de espadas que está aqui, né? Você tirando algumas conclusões que são precipitadas, né? Querendo ser muito individualista e não se abrindo para oportunidades aí, parcerias. E quando eu falo parcerias, pode ser aqui uma pessoa específica Ou uma grande instituição, né? Um lugar que te ofereça aí um bom contrato Com ótimas condições que vai te trazer aqui um grande retorno, né? É o que você busca. Aqui precisa um pouquinho ter uma quebra no orgulho E em crenças limitantes aqui Porque essa parceria que está chegando para você É sim muito promissora E vai te trazer aqui muitos bons frutos Sagitário É isso que eu tenho para vocês no dia de hoje Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado Te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo Mais uma vez te convido a se inscrever nesse canal Deixar o seu gostei Um grande beijo no seu coração E até a próxima leitura Gratidão E até a próxima leitura